Primeiro obstáculo. Já usou um desses? Eu acho que não. Cuidado, arrume essa coisa, Jason. Por favor, eu preciso... Kachinka! Ele não está aqui, Jacobinho. É melhor aquele cara de burro aparecer. Ele vira. Ótimo, porque eu já estou com uma pilha de Nerfus, meu amor. Deve ter um botão ON em algum lugar. Você apertou a maçã? Ah! 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 Manns, você tem que dar a양e. Somos melhores do que a máquina! São quase sete horas. Eu tenho que ir. Não! Derek. Derek, espera. Se for, caramba, vão te matar o eurasiano. Não me importa, Renssel. Eu nunca me atrasei para um desafio em minha vida, mas do fim do I latest. Você está sticksio isso. Faça um favor, Se acontecer alguma coisa comigo, quero que dê isso a Matilda. Ah, não. Por favor, Hansel, pegue. Por favor. Ah, cara. Pegue. Vamos dizer, eu vou guardar até você voltar. Vá! Vá! Estamos ao vivo no desfile dos vagabundos, onde o controverso estilista Jacobi Mugado estendeu um tapete verde-oliva para o primeiro-ministro Malayo Hassan, fazendo dele o convidado de honra no desfile desta noite. E estrelando este desfile, o veterano supermodelo Derek Zoolander. Escuta, o que está acontecendo? Acharam os arquivos? Matilda, estamos com problemas. O Derek já foi para o desfile. Não, não. Ele não pode. Não sabemos qual é o ativador. Ah, ele saiu correndo daqui. Eu não pude impedi-lo. Então, eu vou ligar para ele. Ele não levou. O quê? É, ele não levou. O que você está dizendo? Ele sempre leva. Ah, ele deu para mim. Encontrou os arquivos? Eu nem sei como é que é isso. Como são esses arquivos? Estão dentro do computador. Está dentro do computador? É, com certeza estão aí. Só não sei em que pasta ele colocou. Entendi. A gente tem que descobrir. O tempo está se esgotando, Hanson. Tem que achar os arquivos e me encontrar no desfile. Tá bom. Dentro do computador? É tão simples. O tempo está se esforzando. Tchau.